E aí pessoal, tudo bem? O governador Eduardo Leite esteve aqui em Rio Preto e participou de uma roda de capoeira. Dá só uma olhadinha. O governador Eduardo Leite esteve aqui. Vai Bruno, vai Bruno, vai Bruno. Vem Bruno, vem Bruno. Vem Bruno, vem Bruno. Vem Bruno. Vem Bruno, vai Bruno. Vem Bruno, vai Bruno. A pergunta que fica é a seguinte Ele vai dar ou receber a rasteira dentro do partido do PSDB Que ele disputa as prévias aí Principalmente com o governador João Doria Qual é a sua opinião? Um grande abraço e até a próxima pessoal Se você gostou do vídeo Se inscreva no canal, curta e compartilhe Até mais!